É que hoje vai ter festinha Dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beijo Vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco Vai ser sequência de barco Mas não se aperta não Eu não quero compromisso Vai ver, tchau, lá e tal É ser por que é tua nítida Mas não se aperta não Eu não quero compromisso Vai ver, tchau, lá e tal É ser por que é tua nítida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL